Pensa aí, cara, na otimização que essa empresa pode ter se você faz um trabalho com assertividade razoável no qual você prevê as vendas desse produto. Eles vão otimizar estoque, eles vão otimizar custo, eles vão incentivar aqueles produtos que têm maior ticket para aumentar o faturamento e com isso aumentar os seus lucros. Cara, é uma infinidade de benefícios positivos que você pode ter ao preparar a loja para que ela saiba exatamente quanto ela pode vender de cada produto. Ela pode otimizar toda a sua cadeia de suprimento, pode utilizar toda a sua logística porque ela tem uma informação baseada em dados no qual ela pode utilizar essa informação como um insumo valioso para tomar outras decisões. Beleza? É aqui que entra o seu trabalho, cientista de dados. É aqui que você mostra o seu valor. E isso, cara, eu já vi isso sendo utilizado nos mais diversos problemas, não só para isso. Muitas vezes as empresas precisam saber quanto elas precisam provisionar para um determinado tipo de problema e ela consegue fazer isso por meio de algoritmos preditivos. Ela otimiza a alocação, a provisão de recursos para determinados problemas de negócio específico. E isso é muito, mas muito produtivo. E, cara, os algoritmos acertam com uma preciosidade incrível. Beleza, galera? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!